Bom dia, Jornal Alegria, bom dia, informações todos os dias, Jornal Alegria, que esquenta a cabeça é palito de fósforo, irmão, mesmo assim morre queimado. Bom dia aqui no Jornal Alegria, primeira edição, trazendo com vocês aí, Cowboy Pena Branca, para poder apresentar o Jornal Alegria, primeira edição, Jornal Alegria, três vezes por dia. Venho aqui com vocês, tomando um cafezinho com vocês, dedicando aí uma serenata a vocês, meus amados, minhas amadas, bem-vindo ao Jornal Alegria, três vezes por dia, que esquenta a cabeça é palito de fósforo, mano, mesmo assim morre queimado.